Olá pessoal tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês as minhas plantas tomando sol. Coloquei todas aqui fora para elas tomarem sol e olha as pimenta que eu colhi do meu pezinho de pimenta biquinho. São poucas, mas para mim é muito especial você colher o seu próprio alimento. Começando a mostrar as minhas plantas. Lavei as folhas que estavam empoeiradas e coloquei para tomar sol. Minha árvore da felicidade. Minha folhagem que eu não sei o nome, a flor é linda. Venha de uma amiga. A minha beguinha está começando a saifolhas nova. Olha que linda a minha dracena tricolor. Lírio da paz. Tirei a poeira das folhas e coloquei elas para fazer fotossíntese. Lágrima de Cristo. Lírio da Amazônia. O meu Pacová com a folha toda molhada. Olha o brotinho novo dele. Olha que lindo. Olha o tamanho das folhas. meu guainbé. Meu guainbé. A minha folha é gigante e está com uma haste nova. Logo terei mais folhas. Minha azaleia. Olha o botão. Logo terei flores também da azaleia. Faz um ano que eu comprei ela e só agora ela vai me dar flores. A minha palmeira rafes. Lindona. Costela de Adão. Lavei a folha de todas. mini espada de São Jorge. Marantas. A minha beguinha. Cruz de ferro. Olha as folhinhas novas. Que espetáculo. Cheia de folhas novas. A minha outra variedade de begonha. Aquela brilha a folha. Minha peperônia. Minha begonha asa de anjo. Simplesmente magnífica. Cheia de folhas novas. Com brotos novos. Minha palmeira. Antúrio. Mais antúrio. Suculentas. E olha a minha begonha maravilhosa. Com folhas novas. Com folhas novas. Saindo mais folhas. Cheia de brotos. Olha que sonho. Essa mais linda de todas. Mais uma espécie de begonha. Dracena vermelha. Dracena vermelha. Dracena vermelha. A sica. Essa não sei o ID. A minha espada de São Jorge. Cenésia azul. Mini rosas. Beijinho. Chuvas de prata. Camarão amarelo. Tá com duas flores. Vai sair mais uma. E aí que só olha. E olha a minha trapoeiraba roxa com flores. Que linda. Maravilhosa. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigada a todos e Deus a abençoe.